Vó, vó. Oi, filho. Eu tive uma ideia. Qual a ideia? Quando eu tenho um dente de leite, eu posso pegar uma cordinha, aquelas cordinhas de pirulito, daí amarrar no melão, quando eu tiver um dente de leite. Dente molinho pra cair? Entendi. E daí, eu amarro a cordinha no melão e daí eu solto o melão, que daí o dente sai e daí dá pra botar debaixo da travesseira e ganhar. Boa ideia. Essa ideia é boa. Você tem algum dentinho mole? Ainda não. Senão eu já ia comprar um melão aqui pra pôr no teu dentinho. Legal, né? Mas ainda não tem. Você assistiu isso ou teve essa ideia? Assisti. Sério? Você assistiu no YouTube? Ah, não. No canal do... 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 Pau... Pau. Entendi. E o que que você tá fazendo aí? Me conta. Não é uma boa ideia, Fer. Eu vim ver se tem tomatinho. Ah, é, né? Os tomatinhos... E daí eu também. E daí eu também ia te falar também. Aham. Teve mais alguma ideia? Ou vou pôr te pegar uma melancia e amarrar a corda na melancia. A melancia é melhor ainda, né? Não, porque é muito mais fácil, né? Já que a melancia é muito pesada. Muito mais pesada. E daí, encontrou tomatinho? Vem mostrar pra nós. Olha só. Que legal. Nossa. Chegou a espirrar. Ele tá meio verde, não tá? É verde. Na verdade, ele tá todo verde. Não, não joga assim, Fabônia. Por que eu tenho medo? Será que tem mais um madurinho aí? Eu achei um aqui. Tem um bicho pendurado. Socorro, vô. Tem um bicho? Que bicho? Traga pra gente ver. Ai, vô. Me mostra. Ai, tô com medo. Cadê o bicho? Tira, vô. Tira, tira, tira. Deixa eu... Não é bicho, bebê. Ele é da... É florzinha. Tira pra você ver. É a flor sequinha. Você é medroso. Olha aí, ó. Não era só uma florzinha? Aham. Você viu como... Olha aqui. Dá uma olhada. Você não tá achando... É tomate, né? Olha aqui. Olha ali. Morango. Olha aí. Que morangão. Limpa ele que você vai começar a lavar. Tô vendo até... Você gosta de comer os moranguinhos que nascem aqui? Hum. Será que tá docinho? Uhum. Olha pra cá e mostra pra nós. Muito doce. Muito docinho? E sem agrotóxico, né, Fernanda? Eu só queria que o gosto ficasse na boca, igual rapadura. Ah, você gosta muito de rapadura? Uhum. É. Olha, mas morango. Ah, vai quebrar o pezinho. Tira com jeito. Ajuda aí que eu tô longe. Viu? Essa tira girando. Que legal, né? Se você passar a mão em volta, assim, sempre tem moranguinho maduro. Olha aqui, ó. Ó, Fernanda. Olha, Fer. Quer ver? Eles ficam caídinhos ali pra fora. Olha o tamanho desse. Olha. Pega aí que eu vou te ajudar. É só tirar girando. Tá bom esses moranguinhos, Fer? O que foi? Não derrama nos meus papéis. Vai, tira esse pauzinho pra mim. Quer saber? Vou comer com pauzinho, então. Não, você segura aqui no pauzinho, aí você gole e põe na horta pra daí virar esterco, filho. Não joga lá embaixo, não. Olha só o jeito. Aí. Olha o Max brincando lá, olha. Deixa eu filmar ele. Fica do lado ali. Olha o Max lá, Fernanda. Olha lá, que lindo, Fer. Olha lá. Olha lá, Fernanda. Que bonito, Fer. Só que de vez em quando ele desabra uma cama aqui do lado. Olha lá, Fer. Que foi, Max? Tá brincando? Aí, você sempre coloca o restinho ali. Passa a mão, vê se você encontra mais. Olha lá. Mais aqui. Tem mais um aqui escondidinho. É, eles ficam sempre escondidinhos. Você é o freguês de comer os moranguinhos que a vovó planta? Hum. É. Que legal. É tomar. E até cascante de ovo. É pra fazer esterco, né, bebê? Porque a gente não coloca nada que não seja natural, né? Só os tomatinhos desse tamanho que estão super maduros. Os tomatinhos vão ficar tão bonitos, né? Galera, é muito bom ter uma horta aqui. Que daí eu posso comer todos os moranguinhos e todos os tomatinhos. E se vocês gostaram desse vídeo, eu deixei bastante like e se inscreve no meu canal. Ai, vocês têm que passar lá no canal da minha avó, né? A avó pode ter um canal também? Aham. Não conta esse segredo. É passar tempo de velhos. Ah, você lembra, né, bebê? Bacana. Vai lá no canal dela. Obrigada pelo conversão. Então, falou!